Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. E aí, cambada, beleza? Olha eu aqui, travês. Sugerido pelo Gabriel Messam, ele tinha dado a ideia de a cada duas semanas postar um vídeo resumindo as novidades. Aí ele sugeriu que o nome poderia ser Resumo do Tux. Bom, então eu pensei na ideia, troquei uma ideia com ele nesse tal Datzap e resolvi mudar o nome desse quadro de Resumo da Semana para Resumo do Tux. Então, já que é para ter notícias, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar os destaques de tudo o que eu fiz durante a semana e depois eu vou comentar algumas notícias que eu achei interessante. Lembrando, teve muitas notícias durante a semana, só que eu vou comentar as que eu achei interessante, beleza? Bom, o primeiro foi o artigo aplicativos em modo texto, que é mais um artigo que eu trouxe de volta à vida do meu antigo blog. Isso foi um ocorrido que um amigo me pediu uma informação de algum tipo de comando no terminal que ele pudesse ouvir música. Bom, até então eu não sabia que era para ele fazer isso no servidor. Mas beleza, dei as dicas para ele e resolvi postar, falei assim, ah, talvez mais gente vai querer saber sobre esse tipo de comando. Foi aí que eu resolvi reunir alguns comandos, como o Lynx, que são dois comandos para você navegar na internet. O Mplayer e o MPG123, que são comandos para você ouvir músicas e assistir filmes. E existem muito mais comandos com esse tipo de finalidade. Coisas que você faz cotidianamente pela interface gráfica que você pode acabar fazendo pelo terminal. Vai de você ter o interesse de pesquisar. Então eu proponho, você conhece algum comando que você possa realizar alguma tarefa que você realizaria pela interface gráfica? Então deixa o seu comentário aí para você compartilhar conhecimento. O segundo foi um vídeo da Linux Foundation. Esse vídeo não tem nada a ver com a série Propagandas com Linux. É mais um vídeo que eu quis compartilhar mesmo, que apresenta a história de James Anderson. Um senhor de 84 anos que conserta computadores usados e os envia para a África. Eu achei interessante essa ideia. Talvez um dia ela possa ser adotada também aqui no Brasil. Por que não? Eu achei até legal os comentários deixados pelo pessoal. O pessoal também achou interessante essa mesma ideia. Serviu de motivação para todo mundo. Comentado sobre o meu blog e meu canal, e agora indo direto às notícias, a primeira que eu queria comentar seria sobre o Debian, na versão LTS. Além de que parece que também tem morrido a versão live do Debian. Aí eu pensei, já? Bom, disso já está todo mundo sabendo que o Debian vai ter versão LTS, mas... No dia 12 de novembro, foi postado na wiki do Debian sobre a versão LTS. Para quem não sabe o que é LTS, que é a sigla de Long Term Support, é um projeto que visa estender o tempo de vida de todos os lançamentos estáveis do Debian, para ao menos uns 5 anos. O Debian na LTS não será mantido pela equipe de segurança do Debian, mas por um grupo separado de voluntários e empresas interessadas em torná-lo um sucesso. Assim, a equipe do Debian na LTS cuida em manter a segurança dos vários lançamentos, uma vez que a equipe de segurança do Debian encerra o seu trabalho. E a equipe assim manterá o Debian 6, codinome Squeeze até fevereiro de 2016, o Debian 7, codinome Weezy, de fevereiro de 2016 até maio de 2018, e o Debian 8, que é a versão atual do Debian, codinome Jesse, de maio de 2018 até abril ou maio de 2020. Mais detalhes, vai ter o link na descrição, que vocês podem ver no próprio wiki do Debian ou no site Freaksian. E falando de família Debian, foi postado pelo site Nixcraft uma imagem mostrando o FBI utilizando o Ubuntu. Eu publico isso porque um dia eu já falei mal do Ubuntu também, como muita gente fala. Então isso é pra mostrar que o Ubuntu não é assim, o que muitos defendem que o Ubuntu não é seguro, não é estável, tá? Então é mais por isso mesmo que eu quero mostrar essa imagem. Ah, e na foto vocês veem os monitores e as setas apontando, mostrando aquela barra lateral do Unity. Se lembram no último resumo da semana que eu comentei sobre o React OS utilizar o CMake? Pois é, essa semana a Kitware publicou o lançamento do novo CMake, que está na versão 3.4. Essa foi rapidinha. Já o Kernel 4.4, que está no seu candidato a lançamento número 1, ele possui novos recursos, como o driver gráfico ao Raspberry Pi, suporte para aceleração 3D pelo Kemu Gas Virtual Machines, suporte ao APU Stone, da AMD, suporte ao Qualcomm Snapdragon 820, correções de sistema de arquivo, suporte ao Lite, NVM e Open Channel SSD, e essas são só algumas das novidades do novo Kernel que vai ser lançado. E eu quero finalizar com uma distribuição que foi publicada pelo SourceFort, é a distribuição Rockstar, que é uma distribuição focada em NAS, ou seja, Network Text Storage, ou seja, traduzindo seria como se fosse armazenamento ou anexado em rede. É uma solução de armazenamento privado de nuvem baseada nas avançadas tecnologias do Linux, como o BTRFS, o DOC, e em adição aos recursos padrões do NAS, como compartilhamento de arquivos via NFS, Samba, SFTP ou AFP, recursos avançados, tais quais gerenciamento online de volume, COW Snapshot, Synchronous Replication, compressão e proteção de BitRot, que são recursos baseados no BTRFS. Se lembra quando eu havia falado de estudar sobre o sistema de arquivos? Pois é, aqui está um exemplo na questão do BTRFS, por isso que foi escolhido esse sistema de arquivos. Quiser saber mais sobre o sistema de arquivos, utiliza o MAN e o nome do sistema de arquivos. Pode ser que a distribuição que você utiliza possua manual para o sistema de arquivos, ou pode ser que não. Vale ressaltar também que o Rockstar disponibiliza aplicativos como OnCloud, SyncThing, OpenVPN e Plex. O Rockstar possui uma interface feita em JavaScript, tornando-o mais fácil de gerenciar tudo a partir do browser. O back-end é escrito em Python, e ele pode ser instalado em hardware de 64 bits, ou por algum hypervisor, como Zen, VMware ou KVM. Bom, e essas foram as notícias que eu gostei. Teve outras notícias também, como por exemplo, o processador Cortex-A35, como sendo o mais eficiente ARM de 64 bits já projetado. Teve a questão daquele ransomware para Linux, que inclusive a Bitdefender disponibilizou uma ferramenta. O site Linux.com explica o porquê eles acham o OpenSUSE a melhor distribuição tanto para servidores como desktop. E teve muitas outras notícias, só que essas foram as que eu quis comentar. Quer comentar alguma notícia que foi publicada na semana passada? Deixa nos comentários então. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo do Tux dessa semana. Se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever. Para você ficar sabendo de atualizações do canal Toca do Tux de antemão, basta clicar em Enviar para mim todas as notificações desse canal. Assim você fica sabendo quando eu publico um vídeo novo. E não esqueçam que o canal e o blog Toca do Tux tem parceria com a loja Imago Brinquedos, que você utilizando o cupom Toca do Tux, você tem 5% de desconto na sua compra. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço e falou! Um abraço e falou!